Pra você que acompanha aqui o JR23, muito obrigado pela sua audiência de todos os dias, né? Claro, sua companhia na audiência qualificada aqui na tela da TV que mostra você. E é por isso que eu sempre brinco, né? Tá na boca do povo, tá na palma da mão, sempre com informações relevantes, importantes, pra você que nos dá o privilégio da sua companhia todas as noites. Falando em companhia, hoje tem convidada especial na edição do JR23. Eu recebo mais uma vez aqui em nosso programa a presidente da ACSCOFRAN, a Eliane Macedo. Eliane, já vamos dividir tela agora aqui no JR23. Mais uma vez, quero agradecer, é claro, toda essa atenção, sempre trazendo informações muito relevantes e participando aqui do JR23. Bem-vinda mais uma vez, Eliane. Obrigada, muito boa noite a você, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui contribuindo com informações para a nossa população. Bom, e a gente já vai começar falando sobre o trabalho da ACSCOFRAN, né? Que é a associação que atende os contadores, os escritórios contábeis aqui de toda a nossa cidade e também da região. E tem aí novidade muito bacana ali, aí já foi feita a reinauguração em relação à nova sede. É isso, Eliane? Isso mesmo. Nós começamos o ano, né? Eu assumi como presidente, né? Neste ano, então eu já comecei fazendo uma reforminha na casa, colocando uma carinha lá. Porque depois de 38 anos, uma mulher com o presidente, a gente já chega colocando o nosso jeitinho ali. Então nós fizemos uma reforma, uma reforma muito linda. Ficou um ambiente muito aconchegante, muito gostoso para nossos associados chegarem lá e sentir-se realmente abraçados. A reinauguração foi agora, nesta semana, e foi muito linda. Tem a divulgação dela nas nossas redes sociais, como ficou bonito o nosso espaço. Aliás, não só nas redes sociais. Aqui no JR23 nós vamos mostrar, enquanto a gente vai batendo o papo, pode colocar as imagens, Vitor Hugo, de como ficou. Está aí a Eliane, inclusive, né? Conversando ali também com todos os contadores, os profissionais. E ficou muito bacana, ficou muito legal. Um espaço que ele é voltado para o atendimento de todos os profissionais da área contábil, Eliane. Isso, isso mesmo. Nós atendemos todos os profissionais que possuem escritório de contabilidade. Nossos associados também têm assessoria jurídica, consultoria na quinta-feira, né? Ele pode ir lá fazer consultoria sem custo nenhum. Se tiver que montar um processo, depois pode entrar no processo. Nós temos convênios com a Unimed, nós temos convênios com várias outras empresas, que quem é associado, se comprou, consegue um valor, um desconto melhor nessa parceria, nessa negociação. Bom, e é nessas redes também que vocês fazem, né? Todos os treinamentos, a capacitação, o recebimento também de novas ideias, Eliane. Isso, nós fazemos nossos cursos e palestras. Nós tivemos agora, em setembro, um curso, né, do FD Reinfe, que é o que é pegando todo mundo que trabalha com cartão de crédito. Nós conseguimos, no nosso auditório, uma aproximadamente 120 pessoas. E foi um curso sem custo nenhum para os associados da Sescofran. Bom, afinal de contas, essa reforma, nós vimos aí o momento do evento, você está acompanhando agora a nova fachada, vai também acompanhar a parte interna. Tudo isso para dar, olha só como ficou bonito, como ficou bacana a sede da Sescofran. E tudo é muito bem pensado para dar esse conforto e a qualidade naquilo do serviço que é prestado, que já é com excelência, né, Eliane? Sim, nós contratamos os meninos, o Guilherme e o Caio, da Projetarte. Eu passei para eles, mais ou menos, a nossa ideia, né, que era, assim, o associado chegar, sentir um lugarzinho para tomar um café, bater um papo, ter informações de toda a sede e tudo mais. Então, assim, ficou um lugar totalmente pensado. Nossa sala de reunião, ficou muito gostoso o espaço. A sala das minhas meninas também ficou incrível para elas conseguirem trabalhar com um aconchego, assim, e trabalhar em paz mesmo. Apesar dos nossos problemas, eu consegui trabalhar com bastante tranquilidade. Pode voltar a imagem para cá, Vitor, nós estamos conversando com a Eliane Macedo, para você que está chegando agora aqui no JR23, falando sobre a reinauguração de toda essa estrutura. E não é só voltado, Eliane, se eu tiver errado, você me corrija, mas não é só voltado para o contador, né? Vocês recebem profissionais ali das mais diversas áreas, né? Sim, nós trabalhamos, é específico o escritório de contabilidade de Sescofran, porque é a Associação dos Escritórios de Contabilidade. Mas nós atendemos também, nós temos advogado também, nós trabalhamos com eles, nós temos os estudantes agora, né? Nosso projeto agora é trazer os estudantes da nossa área de contabilidade, conhecer a nossa sede, conhecer nosso trabalho, estar fazendo parte também. Então, estamos pensando em abrir um espaço especial para os estudantes de contabilidade. E é uma área que não para de crescer e precisa, né? Tem aí uma alta demanda de mão de obra, né? Sim, nós estamos precisando urgentemente de mão de obra, porque está hoje, nossa classe contábil é um pouquinho estressante. O governo tinha lançado uma obrigatoriedade para a sexta-feira agora, e essa Receita Federal travou, todos nós estávamos ficando assim doidos, doentes, e agora ontem, a tardezinha, saiu a prorrogação dessa nova obrigação. Que caso não fosse cumprido, os nossos clientes, os empresários de todo o país teriam multas a acertar com a Receita Federal. Bom, já quero emendar aqui duas perguntas de uma vez só. Eu sei que foi o dia do contador recentemente, essa entrega é praticamente um presente para a classe, e já tem uma outra festa programada, porque são 39 anos da entidade, né, Elia? Isso, nós temos agora sábado o nosso jantar de comemoração do aniversário da sede. Ele vai estar, vai ser agora dia 21 do 10, lá no Espaço Flamboreão. Nós lançamos as mesas, o espaço, e em poucos dias nós já estamos com praticamente 80% já das mesas. Então, se você por um acaso quiser ir, pode ligar lá na sede, que ainda tem uma vaguinha lá para vocês. Muito bacana. Quero agradecer a Eliane Macedo, presidente da Sescofran, que sempre participa aqui e traz informações relevantes, né, para a classe empresarial de toda a nossa região, em especial aos contadores. Eliane, mais uma vez, obrigado pelas informações aqui no JR23. Eu que agradeço essa oportunidade de estar junto com você novamente, junto com todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada mesmo, uma ótima noite a todos. Obrigado aí a Eliane. O JR23, ele continua, mas nós vamos fazer só uma pausa, coisa rapidinha. Um intervalinho já já, nós estamos de volta. Eu conto com a sua audiência. Não saia daí.